Reavivados por sua palavra Com o pastor Valdeci Júnior Meu querido irmão, meu querido amigo ouvinte, meu querido leitor da Bíblia, você que acompanha o projeto Reavivados por sua palavra, que é esse projeto que nos leva a lermos a Bíblia inteirinha, um capítulo a cada dia, todos lendo naquele dia o mesmo capítulo, eu quero dizer uma coisa para você, você não pode desconectar-se desse plano, porque ele é muito importante para nos dar o caminho para o reavivamento e a reforma, tá certo? Ele nos ajuda a termos um contato significativo com a Bíblia. Sabe que o meu contato com Apocalipse 21, desta vez, me fez lembrar e até querer cantar uma música que eu gosto muito de Suzane Jennings, David Phelps e Guy Perron, onde eles descrevem em uma linguagem bem atual sobre uma festa que Deus está preparando para você. A primeira vez que eu ouvi essa canção no CD, no lançamento Legacy of Love, de David Phelps, eu me apaixonei por essa música. Ela é uma música que fala de festa, e a letra, a melodia e a instrumentalização só fazem você imaginar uma digna e gloriosa festa. Mais nada. Traduzindo, diz o seguinte, A princípio parece que é um dia comum no céu. Descendo e olhando por aí nas ruas de ouro, você pode ouvir o barulho dos anjos, das asas dos anjos, e também o barulho deles tocando cordas e batendo as asas, e você pode ver também os salvos do tempo do Velho Testamento. Então, repentinamente, Deus quebra aquele momento com um sorriso e começa a cantar. Veja só, meu filho está vindo para casa, abram escancarem os portões de pérolas do céu, construam mais uma mansão ao lado da minha, todo mundo dance e grite de alegria ao redor do trono, arrume mais um lugar na mesa, toque a buzina alto e forte agora, aleluia, meu filho está voltando para casa. E a música continua dizendo que haverá uma celebração à beira do mar de cristal, quem dirige o coro, a banda e que dá as boas-vindas é o próprio Deus. Então, ele mesmo repete a canção de boas-vindas. É muita alegria, porque neste capítulo, Apocalipse 21, diz que João olhou e não viu mais aquilo que lhe atormentava, mas ele viu um novo céu e uma nova terra. Ele viu que ali não há mais morte, nem pranto, nem luto, nem dor, porque a primeira ordem já passou. E ele percebe, então, que ali há vida e vida para sempre, com a garantia afirmada por Jesus. Eu quero estar lá. E você?